Tem uma coisa que todos vocês já sabem sobre os pilotos da Stock Series 2024. Está todo mundo de olho e uma vaga na Pro Series. Mas vamos lá conversar com eles e saber algumas curiosidades que você talvez nunca imagine sobre eles. O que eles fazem quando não estão pilotando e a gente nem imagina? Vamos lá, o Entre Pistas da Stock Series. Você achava que eu ia sentar aqui e te perguntar sobre automobilismo, né? Sobre a sua performance, coisas assim, né? Sim. É, mas você errou. Fala! Profissionalismo, gente! O que o Alfredo faz quando não está fazendo nada relacionado ao automobilismo? Ah, eu fico tranquilo, eu jogo, sou acostumado a jogar videogame, jogo bastante no simulador. Estudar também, que é importante, mas eu fico na maioria do tempo bem tranquilo em casa, descansando. Ah, quando eu não estou correndo, eu gosto de estar fazendo outros esportes, principalmente jogar tênis. É mesmo, é? Vai lá no Cartódromo, dá umas voltinhas de kart, esse é meu lazer. Não tem isso, né? Família Barrichello, não adianta, o negócio deles é acelerar mesmo, né? É, com certeza. É o que a gente ama fazer, a gente não está aqui por trabalho, está porque é o que gosta. Ah, agora eu entendi! Eu jogo bola toda semana, né? Não vou mentir, como diz no futebol, sou meio perna, mas vou lá pela brincadeira e pela resenha com os amigos. É o bicho é o meme, hein, doido? Olha, estou com a meta de ler 24 livros no ano e estou treinando com o Ironman. Quê? Quase, quiz, quiz. Gente, não, pera aí que agora eu preciso até aparecer com ele, né? Um joga tênis, outro joga futebol, outro joga beat tênis. Você já leu quantos até agora? Praticamente 10 livros. Como? Eu quero trazer no meu tempo fora de vista conhecimento e intelecto também. Eu leio 10 páginas e já estou dormindo, o que você já leu hoje, esse ano? Vamos lá. Está com uma meta de 30 páginas do dia. Gosto muito de pedalar, muito de correr. Então, antes de vir aqui para Stóquio, fiz uma meia-maratona. Mano, estou um guerreiro. Ultimamente, final de semana ali, quando eu estou com o tempo livre, eu gosto de jogar um COD, jogo um CSzinho com meus amigos no Discord. Duro, né? Duro. Olha, eu gosto de andar de moto. No meio do ano, a gente fez a rota meia-meia nos Estados Unidos, Ali Davidson, Viagens Longas e ficar com meus filhos, né? São três, então tem que achar um tempinho para eles. Se você não fosse piloto, o que é que você gostaria de fazer da sua vida? Boa pergunta. Isso aí é uma coisa que eu não pensei ainda a fundo. Talvez piloto de moto? Pode ser? Gente, olha, achei que alguém ia falar assim, ah, gostaria de ser cozinheiro, sei lá. Não, teu negócio é com roda. Meu negócio é motor. Nem esporte com bola redonda, eu sou muito bom, não. É, tá bom. Cada um aqui falou um pouquinho sobre coisas que ninguém sabe, eu vou aproveitar, então eu vou entrar na dança com vocês. Sabe o que que eu não sei fazer de jeito nenhum? Eu acho que é pedalar. Não, eu pedalo bem. Tenho uma boa cicatriz aqui porque eu fazia mountain bike na pista profissional até... Perceber que eu não sou tão profissional assim. Errou feio, errou feio, errou rude. Mas uma coisa que eu não sei fazer, eu não sei nadar, gente. Então eu não vou conseguir fazer um triatlon. Adorei conhecer um pouquinho mais sobre esse grid sensacional de 2024 e eu volto com mais curiosidades a qualquer momento.